O quê? Eu e a Bebel estamos aqui pra falar de Star Wars? What? Nossa, que coisa inesperada! Não acredito nisso, não acredito, não acredito. Mas, gente, a gente não só tá aqui pra falar de Star Wars, a gente vai falar de Andor. A gente vai fazer agora a nossa análise honesta, vem! Nossa, tá tipo... Tá assim aqui. Primeiro, muito importante fazer um disclaimer aqui, entendeu? Porque a gente é muito fanzoca mesmo, mas a gente não aceita qualquer coisa. É importante deixar muito claro que já fomos acusadas injustamente, porque a gente gostou de Boba Fett, mas a gente deixou bem claro que é um gosto bem específico, bem pessoal, que a gente defende até que o Tamuera Morrison, o carisma dele é não ter carisma, é algo muito específico. Exatamente, esse é o charme dele. Então, assim, respeita o nosso gosto. Mas, quando a gente viu Obi-Wan, foi traumático. A gente não gostou, a gente descascou mesmo, falou aqui por toda a nossa frustração com a série. O roteiro é terrível. É terrível. Bosta, bosta, tá, gente? Bosta. E, quando a gente foi dar play em Andor, a gente tava completamente descrente. Tava lá, assim, mas a gente gosta muito do Diego Luna, mas, assim, precisa? Pra que essa série, gente? Exatamente. Tipo, Rogue One fazia tempo que tinha saído, sabe assim? Quem é Andor, sabe? A gente tava, tipo, ah, nossa. E a gente foi completamente surpreendida por uma das melhores séries do ano, tá? É isso mesmo. É uma das melhores séries do ano. Não tem como contestar isso. E, assim, primeiro ponto a se destacar dessa série excelente é o roteiro. Eu reclamei muito disso em Obi-Wan, que as coisas, elas só se resolvem, entendeu? Tipo, ah, como é que eu vou fazer? Ah, vou enfiar a menina embaixo do meu casaco e pronto, acabou, entendeu? Fiquei... Andor não. Andor, você tem 12 episódios, tá? Você tem um roteiro crescente desses 12 episódios. A história se amarra. Tudo faz sentido. Um negocinho que é falado no início faz super sentido no final da série. É lindo. É perfeito. Perfeito esse roteiro. E tem um negócio que, assim, a vantagem de você ter uma série pra fazer é que você pode ter tempo de desenvolver os seus personagens, a sua história, contar detalhes. Você não precisa ficar mostrando a coisa. Você pode fazer no diálogo. Você pode fazer tudo isso. E esse roteiro faz isso pro... Assim, é perfeito, entendeu? Ele faz isso muito, muito bem. É muito bom. É muito bom. É uma série que você tem que prestar atenção? Sim, você tem que prestar atenção porque o texto tá ali, é sutil. Você não precisa ficar mostrando coisa na sua cara. É tudo na sutileza. É um negócio... Gente, é lindo. É lindo de ver que Star Wars pode ser o que é Andor, entendeu? Tipo, é lindo. É isso. É isso. Tô aqui. Nossa, falou tudo, amiga! É isso. Eu vi muita gente reclamando que é uma série lenta. E eu ia dizer, gente, é porque você não tá conseguindo prestar atenção. Ela realmente é mais lenta, mas ela aproveita muito esse tempo pra amarrar muito bem a história que ela tá construindo e pra desenvolver os personagens. Você presta atenção nos diálogos. Tudo tem um subtexto ali. Tudo você entende o contexto onde aquelas pessoas estão inseridas sem ser descritivo. O tempo vem para forçar a mão. A qual custa? Tudo! Você, em nenhum momento, você tem aquela cena em que vão te explicar o que tá acontecendo. Tudo você vai entender pelas relações entre as pessoas de todos os âmbitos. Então, chega um ponto onde você tá se importando com a mulher do império. Você entende o contexto dela, você vê onde ela tá inserida e você compreende quem ela é. Sabe? Você chega... Todos os personagens, eles são muito bem desenvolvidos. Inclusive, o Endor, nesse caso, ele acaba sendo o personagem mais difícil porque ele... Primeiro que ele é um personagem que tá em construção, né? Ele é muito distante do personagem de Rogue One que já está inserido na Aliança Rebelde. E ali, ele é uma pessoa que está em construção, inclusive, desse sentimento de se voltar contra o império. E é ao redor dele que você vai vendo como essas pessoas vão influenciar nele. Então, você tá vendo um personagem em construção que não tá formado ainda, que é um personagem mais calado. E ao redor dele tem uma riqueza impressionante de todos os lados, assim, dos inimigos e dos aliados. O Stellan Skarsgård é impressionante o que ele faz, assim. Tipo, tem um momento que ele tem que dar um diálogo enorme. E é uma coisa tão bonita. Porque aquilo é dito... Tem um quê teatral pela força das palavras, mas ao mesmo tempo é muito natural, assim. Eu fiquei realmente impressionada de todos os personagens, assim. A Marva, nossa amiga pessoal que esteve aqui no canal... Ela tem um papel pequeno, mas ele é tão importante e ela tem uma cena tão bonita que eu chorei. Eu também. É uma cena tão emocionante, é tão linda. E aí você vê o personagem do Andy Serkis, que era uma pessoa quando eu tava esperando que entrasse na trama. E ele tem uma importância ali. Tudo tem uma beleza, sabe? Eu acho que tudo tem uma sutileza. O primeiro antagonista do Endor mesmo, assim. Você tem toda uma construção ali de como você vê essa pessoa indo pro Império. Meio que a tensão sexual que ele tem ali também. A relação com a mãe. Gente, tem tanta coisa acontecendo. São muitas camadas, né? As cenas delas são, assim, absurdas. E é tudo isso. É tudo... São diálogos muito bem construídos de você ver uma pessoa que tá numa posição de poder e de privilégio e que ela tá usando isso e arriscando muito por um ideal. É... Nossa, gente. Sério, de verdade. É gostoso de ver. A gente que ama a história bem construída dá um prazer assistir essa série que é uma coisa que fazia tempo que eu não tava sentindo com o Star Wars, sabe? Sim. E tudo tem um propósito. Tipo, tudo que aparece ali tem um propósito. E, assim, eu só quero destacar mais uma coisa nos personagens que são as atuações desses atores. Todo mundo que aparece está incrível, bem dirigido. É, assim, a personagem que faz a Sintra... É Sintra? Ela? A Rebelde? que você vê a dor de tudo que o Império fez pra ela. Você vê no olhar dela. Você vê na determinação. Gente, é assim, ó. Incrível. Incrível. People are standing up. Mas antes da gente ir pro nosso próximo ponto da nossa análise honesta aqui, eu vou pedir pra você deixar o seu like lindo nesse canal e assinar, porque, gente, a gente tá muito perto dos 100 mil. Tá chegando 100 mil inscritos aqui, entendeu? E esse é o objetivo. O objetivo é chegar... É chegar no 100 mil. Então, vem ser miga, entendeu? Espalha a palavra miga por aí, entendeu? Espalha a palavra de under por aí, gente. Porque aqui não tem só under, não tem só Star Wars. Tem todos os filmes, séries e comportamento e tudo tem aqui nesse canal, entendeu? E aí, um outro ponto de destaque que, assim, precisava ter, se não tivesse, eu ia ficar muito decepcionada é o visual. Porque eu acho que uma das coisas mais impressionantes de Rogue One que o Gareth Edwards trouxe pra Rogue One foi o visual, foi a forma de filmar aquele mundo de Star Wars e eles conseguiram trazer isso pra Under. E, assim, não é de uma forma... Ah, não é que é tudo lindo. Tem parte que é suja, que é feio, que é meio que nojento, entendeu? E aí você tem a parte rica, que é tudo lindo. O design, o design de tudo, toda a direção de arte dos alienígenas, né? Das roupas, as roupas da Moonmore. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Não, o carrão dela, ela tem o carro de você criar esses diferentes mundos que existem em Star Wars, assim, e fazer isso de uma maneira que é diferente, porque, realmente, assim, eu acho que os filmes originais, eles são muito mais caricatos, assim, tipo, tem gente que hoje não consegue ver porque eles são uma outra proposta. Mas eles têm um lado emocional que é muito grande. Então, eu acho que as duas coisas combinam e essa relação que eu tenho com os filmes. Eu defendo que, que nem a gente viu o Boba Fett, que tem um lado tosco de Star Wars, um lado B, que é muito gostoso. Só que ainda é as outras possibilidades desse universo, sabe? É a possibilidade de fazer algo mais sério, de fazer algo mais denso, mas de um jeito muito verdadeiro. e a parte visual, o que leva pra esse mundo é maravilhoso, assim. De todos os núcleos, tipo, as roupas, o personagem lá do menino que, ele ainda não é, ele virou um burocrata, né? E você vê que ele muda o terno dele desde o primeiro episódio, ele mudou a roupa, ele tem essa preocupação. E até a diferença quando eles estão filmando o Império e quando eles estão filmando a rebelião, né? Tipo, as cidades, tudo isso. O Império é tudo, o frame é perfeitamente diagramado, é tudo... Gente! Gente! São detalhes, detalhes que tornam um negócio, assim, muito mais rico. E é também o que a gente sempre fala, que essas séries derivadas, elas têm a função, elas têm que fazer isso, elas têm que expandir. isso, eles expandem, expandem no visual, você vê lugares, você vê cotidianos de Star Wars que a gente nunca viu antes, entendeu? E isso tudo está no visual também. Gente, é, sério, é muito bom. Não, e tem uma cena muito bonita no terceiro episódio que quando amarra todo aquele flashback, né, da infância do Endor, pra você entender de onde ele veio, toda a relação dele com a Marva, e você espelha isso pro que está acontecendo naquele momento. Então você tem o passado e o presente com a mesma imagem do sol e aquilo... Nossa, gente! Lindo! Lindo! Por favor! É arte! Isso é arte! 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 This is art! Como você está vendo, a nossa honestidade aqui está em, tipo, abrir o nosso coração de tecer elogios pra essa série, mas assim, vamos então para o nosso momento, leva o selo, amiga de aprovação? Belbel, será que é Endor? Assim, estou na dúvida. Será que é Endor? Leva o seu selo, seu amiga de aprovação? Eu ainda estou decidida. É claro que leva, gente. Desde o primeiro episódio, assim, eu acho que é um negócio que te intriga. Eu tive o privilégio de conseguir rever a maioria dos episódios. Eu só não revi os últimos, mas antes eu revi tudo. E a série, ela se torna melhor ainda. É incrível, é incrível a sutileza de tudo. É incrível você entender por que que essas pessoas vão se unir pra lutar contra o Império. Entendeu? Porque a gente nunca teve isso. A gente só teve assim, Império é mal, ah, vamos lutar lá contra o Império. É isso. A gente nunca entendeu os motivos, como que eles se organizaram, entendeu? As pessoas que se sacrificaram, tudo isso, como pegar dinheiro. A gente nunca entendeu e essa série, ela mostra, ela mostra um negócio que nunca foi mostrado antes, entendeu? Tipo, era o que eu queria de Obi-Wan, sabe? É o que eu falo de expandir o universo. É o que a gente precisa fazer com essas séries. Porque a gente já tem os Skywalkers, a gente já tem tudo isso. E essa série, ela não tem força. Ela não tem nada relacionado a Jedi, nada. Tem um Crystal Kyber lá que aparece pronto, acabou, entendeu? É isso, é easter egg. E essa série é maravilhosa, entendeu? E era tudo que eu queria ver de Star Wars, sabe? Assim, era isso, era algo diferente, bem feito, com atuações maravilhosas. Eu acho que, assim, eu fiquei muito pensando nessa série e falo, gente, e no momento, né, que a gente se encontra hoje, eu tenho certeza que se mais pessoas assistissem a Star Wars, a gente não tava passando porque a gente tava, passou todo esse ano, por essa eleição, por tudo que tá acontecendo, entendeu? Porque, principalmente agora em Under, que eles mostram, tá ali na sua cara, entendeu? Tudo, tudo que pode vir de ruim, entendeu? E, ai, maravilhoso, gente, maravilhoso. Agora, Ana, você, leva o selo ou não? Estou na dúvida. Oh, meu Deus! É, não, com certeza a Endor leva o meu selo miga de aprovação, foi uma das melhores coisas que eu vi esse ano, e que, ainda bem, vi muitas coisas boas, assim, mas me impressionou pela qualidade do texto, pela qualidade dos personagens, toda a construção visual, tudo isso que a gente falou, e de ser algo diferente, que tem uma marca própria, e todo esse texto, isso que você falou, Bel, é muito importante, e uma coisa que me incomoda muito, quando eu vejo pessoas que viam questionar qualquer posição mais humana, e se diziam fãs de Star Wars, porque Star Wars, ele tá, ele sempre foi muito verdadeiro, pra mim, você não entendeu, ou você torce pelo império, porque ele fez um comentário muito claro sobre a opressão, sobre cerceamento de liberdade, e de, e são coisas bonitas, assim, você se sente inspirado, porque é a liberdade de você existir, de você viver, como você, tipo, além de um maquinário, porque, gente, claramente, é muito, aquela coisa, assim, tem uma clara crítica ao capitalismo, dentro de uma empresa capitalista, faz parte, assim, mas existe todo um comentário político dentro de Star Wars, que se você não está vendo, você é muito burro, me desculpe, mas, é, ele tá claro, ele é evidente, ele sempre esteve lá, e ali, em Endor, eles fazem isso de uma forma, porque, não é nem político se você é um ser humano, basicamente, assim, não precisa ser político, se você é um ser humano, você entende aquilo, você entende o que que é o bom e o ruim nesse contexto, onde você vê, inclusive, é um ponto muito interessante que é, que tá em Rogue One, são os sacrifícios que você faz no tempo de guerra, porque os personagens, sim, tem o lado bom e tem o lado ruim, mas, tem personagens ali que precisam, em prol dessa liberdade, eles precisam sacrificar o lado bom deles, eles precisam se colocar numa zona cinza, pra conseguir, pra que os outros tenham essa liberdade, assim, então, é um texto muito complexo, que fala muito sobre relações humanas, fala muito sobre o que a gente vive, e é muito inspirador de assistir, assim, a forma como foi feito, realmente, assim, cada episódio ficava pasmo, porque, eu não sei como que aconteceram de aprovar essa série, o real, assim, eu fiquei, tipo, alguém na Disney, na sua posição de poder, disse, eu vou aproveitar o meu privilégio agora, eu vou dar essa carteirada aqui, eu entendi o que está acontecendo, porque eles escreveram todos os roteiros antes e gravaram com todos os roteiros prontos, o que é uma coisa essencial pra fazer uma história coesa, então, assim, é um caso muito raro, é uma coisa muito especial mesmo, assim, então, vamos aproveitar e vamos enaltecer Endor, assista Endor, recomende Endor pras pessoas, entendeu? E, pelo amor de Deus, assim, para de, se você, enfim, o Star Wars é, ela é o que ela é, entendeu? Não adianta você querer distorcer e falar que Star Wars não tem política, meu amor, acorda, entendeu? Exatamente, exatamente. Falamos um monte, falamos um monte, desculpa, Patrícia, desculpa, Patrícia, mas não tem como, não tem como, porque essa série é maravilhosa, gente, não, essa série é maravilhosa, sabe? E, assim, é que eu lembro muito do final, não lembro mais agora qual que é o episódio, mas o final do episódio que o Andy Serkis e o, o Endor e o Diego Luna, eles se tocam que eles não vão sair da prisão, que eles só, eles só viram pro outro e falam assim, quantos guardas tem? Nossa, tipo, é assim que se acaba o episódio, entendeu? Tipo, é muito, é muito foda. É, ao contrário do que o Diego Luna falou na D23, ele falou, ah, é um grande filme, não, ela é uma boa série de TV. Exatamente. Deixar muito claro que ela é, é uma excelente série de TV que usa muito bem o meio que ela, que ela tá contando a história dela. Para de querer diferenciar que filme é mais que TV, não é não, entendeu? não. Mas agora, gente, a gente quer saber se o Endor leva o seu selo, amiga, de aprovação. Se você gostou, você não gostou, conta aqui pra gente nos comentários, o que que você não gostou, se você encontrar alguma coisa que você não gostou, tipo, por favor, conta aqui pra gente, a gente quer saber também, entendeu? E é isso, gente, vamos continuar amortecendo Star Wars, entendeu? É isso. É isso, eu acho que a gente precisa mais de bom Star Wars, Star Wars se perdeu muito pelo caminho, né? Sim. Com decisões ali que não deram certo, um dia a gente pode fazer um vídeo só falando sobre o fracasso da nova trilogia, como ninguém lembra mais de nada. Mas ainda bem que as séries de TV, o saldo ainda é positivo, tirando o Obi-Wan. Tirando. Então não esquece de deixar o seu like aqui, seguir esse canal maravilhoso também, seguir a gente nas redes sociais pra ver a gente falando de Star Wars, assim, né? Cada um respeitando o seu gosto, se você gostou, você venceu, se você não gostou, se deu mal, às vezes a gente perde. E é isso, até a próxima. Beijo!